Além do trânsito complicado, uma das coisas que mais tira a paciência dos motoristas é ficar um tempão procurando por uma vaga de estacionamento. Encontrar uma disponível em locais de grande movimento é uma tarefa quase possível. Essa realidade deve mudar com as novas regras do Zona Azul, que foram divulgadas hoje e devem começar a valer a partir do próximo mês de maio. Segundo o projeto, as mudanças nas regras do Zona Azul foram pensadas de acordo com a rotatividade nas regiões que possuem o serviço. Agora, a quantidade de tempo em que o veículo pode ficar estacionado será medida pela movimentação de carros no local. Com um bilhete valendo R$ 2,00, o motorista poderá ficar de uma até duas horas, podendo ser renovado por mais um período em ruas de grande movimento. Mas em regiões com fluxo de trânsito menor, o condutor terá a opção de até cinco horas. Uma outra principal mudança com as novas regras será a forma de comercialização dos créditos. Com alguns cliques no celular, o usuário vai poder comprar os vales e também acompanhar os gastos. A previsão da Prefeitura de Fortaleza é de que a ferramenta esteja funcionando em maio deste ano. A mudança também prevê a ampliação do número dessas vagas em Fortaleza. Atualmente, a cidade conta com 2 mil pontos de Zona Azul, distribuídos em cinco bairros. Até o fim do ano, a previsão é de que mais 19 passarão a ter o estacionamento rotativo. Cerca de 1.200 vagas a mais. Para auxiliar na segurança pública, serão também instaladas 280 câmeras de vigilância próximas a esses locais. O grande benefício de uma Zona Azul eficiente é garantir uma maior rotatividade de vagas em áreas comerciais da cidade e, com isso, reduzir os engarrafamentos. A Zona Azul é uma política de mobilidade para reduzir engarrafamento e, muitas vezes, melhorar a própria atividade comercial do entorno. Como parte da modernização, a Prefeitura de Fortaleza ainda deve apresentar um projeto de lei que destina todos os recursos arrecadados com o serviço para a preservação e ampliação da malha cicloviária da cidade. Justamente, a expansão do bicicleta compartilhada, a expansão do bicicleta integrada, a expansão de ciclovias e ciclofaxes. Então, realmente, é algo que a gente está também muito feliz em estar implantando agora, porque a gente sabe que vai dar um benefício muito grande para toda a cidade.